Eu ouvi que o jogo de domingo é só importante pro São Paulo, porque é o São Paulo que está na pindaíba. Eu quero dizer que eu não concordo. Vale muito pro São Paulo, mas vale muito pro Corinthians. Se o Corinthians perder, vai ter fumaça no Corinthians, que vem de uma eliminação de uma competição sul-americana, que pra muitos, fazendo um charminho, não tem muita importância, mas tem. O time patinou no segundo turno. Eu não tô falando do primeiro turno, porque ele foi impecável. Então eu falo no segundo turno. O time patinou no segundo turno, no Campeonato Brasileiro, foi eliminado da Copa Sul-Americana, e se tomar uma cacetada do São Paulo, vai ter fumaça no futebol do Corinthians. Sabe por quê? Porque não existe... Os senhores ouviram aqui, há instantes, a cornetada pra cima do Santos e do Levy. Não há blindagem contra a cornetagem. Tem blindagem contra um monte de coisa, mas contra a cornetagem, e o Mauro sempre me lembra isso, brindagem de cornetagem não existe. Então nós vamos falar sobre o clássico. Flávio, Vampeta, Mauro, José Manuel, Fausto, o nosso Fred e o Márcio vão falar sobre esse clássico importante que nós vamos transmitir pela nossa AM620, pela nossa FM100,9, pelos nossos aplicativos AM e News, e desde as 10 horas da manhã, com toda a tropa, com o Nilson, com o Flávio, com o Vampeta, com o Márcio, com o André, com todo mundo, vai ser muito legal. E o Daniel Leão estará lá no Morumbi, porque nós vamos ter um camarote bacaninha lá, desde as 9 horas, o José Manuel vai abrir o negócio aqui, e vamos começar com flashes de lá, e estaremos lá no camarote. Os personagens importantes que passarem por lá, pumba! O Daniel Leão vai trazer a palavra deles, vai registrá-los. Meu caro Flávio, Corinthians e São Paulo, São Paulo e Corinthians. Ah, esse jogo extrapola essa coisa de importância de um para outro. Não é legal esse tipo de jogo, quem perde tem problema, nós temos problema. Não é legal, não. Então, se você for olhar friamente, até o Corinthians tem mais responsabilidade, porque ele vai pegar um time que está na zona de rebaixamento. Se você for olhar rigorosamente a tabela. E o São Paulo, ele precisa ganhar do esporte, que está descendo pra caramba aí, e pode ser um concorrente dele lá embaixo, no rebaixamento. Ele tem que tentar empurrar o esporte mais lá pra baixo. Não fez um gol no segundo turno e tal. Então, esse time é um adversário do São Paulo. O Corinthians, em tese, é um jogo que o que vier é lucro. Então, até vejo um pouquinho por uma ótica diferente. Fosse um jogo normal, o primeiro contra um time da zona de rebaixamento, é mais importante pro time de cima, que vai perder daqueles caras da zona de rebaixamento e tal. Só que nós estamos falando de São Paulo e Corinthians. Aí passa a ser importante pros dois. Mas, em tese, se o São Paulo pudesse escolher a vitória, é melhor ganhar do esporte. Se ele ganhar do Corinthians e perder do esporte, não adiantou nada ganhar do Corinthians. Ele vai continuar naquele bolo lá. Eu acho que o Corinthians é favorito, o Corinthians é melhor, é um time mais firme, o São Paulo é um time inconfiável. É inconfiável, apesar dele estar melhorando, estar crescendo devagarzinho. Mas é um time extremamente irregular, ruim. Acho que é um time ruim, de um modo geral. Não achou ainda nem a identidade dele, não sabe como é que vai jogar. Se vai jogar com meio campo mais lento, se vai jogar com um time com um pouquinho mais de velocidade. E o time do Corinthians é um time que tem uma definição de jogo, uma definição tática, sabe o que quer. Então, pra mim, favoritismo do Corinthians. E aí, Gavampeta, falando do clássico também, quero ouvi-lo, Corinthians e São Paulo. São Paulo e Corinthians. Essa rodada não é tão quente como a anterior, né? Se o Corinthians não ganhar do Vasco, ia se fazer uma fumaça maior. O São Paulo, se perde do Vitória também, ia criar um clima muito ruim pro São Paulo, ia estar numa situação bem diferente. Eu acho que é um clássico, pela rivalidade, acho que não vai afetar em nada, tanto o Corinthians como o São Paulo, com uma derrota do Corinthians, uma vitória do São Paulo, ajuda o São Paulo a sair de uma zona incômoda ali de... ele tá entre os quatro últimos. E o Corinthians provavelmente... o Grêmio vai jogar na Bahia com o time reserva, o Renato falou isso. E o Santos tem um jogo duro, quer dizer, mesmo o Santos ganhando, quando ele perdendo, ainda fica nove pontos. E eu acho que o Grêmio também não ganha do Bahia. Mas se fosse a rodada passada, uma derrota pro Vasco e uma derrota pro Vitória, daria mais fumaça do que hoje, do que domingo de manhã, uma derrota de qualquer lado. Eu acho que esse jogo, né? O que a gente tava vendo aqui, o Zé Lendo aqui, vai com o time todo titular mesmo, o time principal. O time ideal, né? Né? Se cria expectativa maior por parte do São Paulo, 60 mil ingressos vendidos, a torcida sempre esperando o São Paulo reagir, lotando o estádio, e na hora o São Paulo não empaca, né? Empaca, não vai. Então, quer dizer, é uma vitória que, se ganhar, bota ali Atlético Mineiro, Fluminense, todo mundo do estado de elétrica, o São Paulo sai e ultrapassa muita gente em número de vitórias. Ficou tanto tempo sem ganhar, mas o São Paulo ainda fará diferença se ganhar esse jogo em número de vitórias. Eu aposto no Corinthians. Você aposta no Corinthians. Alguém, não, ninguém falou. Foi o Fred que falou no jogo. 1 a 0, gol de jogo de mão. Será um jogo. De mão de novo? Gol de jogo de mão. Sim. 1 a 0, Corinthians, gol de jogo de mão. Não, isso não. Ele fez com a mão direita, agora vai fazer com a esquerda. Vai dar uma confusão. Vai equilibrar. Aliás, em cima disso, não tem hábito de vídeo, tá? Tem muita gente perguntando. Vai começar essa rodada? Eu acho que vai ser um jogo, todos já disseram aqui, né, Wanderlei, que a responsabilidade e o peso e a importância do São Paulo é muito maior pela situação na tabela, né? Mas é claro que o São Paulo precisa do resultado muito mais que o São Paulo. Todos os jogos em que a torcida do São Paulo lotou o Morumbi e tinha esse cenário, o São Paulo decepcionou, o São Paulo refugou e perdeu de adversários muito mais fracos que a equipe do Corinthians. Tá na hora de mostrar o contrário pra quem tá tentando se firmar e sair da zona do rebaixamento. Mas esse tá na hora, a gente já fala há três, quatro meses, né? E o São Paulo não mostra. É o jogo ideal pra mostrar que o jogo contra o Vitória serviu pra alguma coisa? É, falamos a mesma coisa contra o Botafogo, né? Ah, essa vitória emblemática contra o Botafogo serve pra... Tem que ver a resposta dentro de campo. Acho que o Cueva deve jogar, o Juscelino deve voltar ao time, o Dorival não deve inventar muito nessa hora, né? Não é hora de atacar muito também, colocando dois meias juntos, um São Paulo mais ousado pra cima do Corinthians. Não acredito que ele vai fazer isso porque é do jeito que o Corinthians gosta de jogar, né? Esperando ser atacado pra ir pra cima numa bola, matar o jogo. E aí, quando contra-atacado, contra-atacar e matar o jogo fazendo dois, como fez no jogo de Itaquera. E o São Paulo, no desespero, o Rogério ainda era o técnico, conseguiu diminuir. Acho que o São Paulo tem que ser bem cauteloso pra jogar contra o Corinthians, porque senão vai dançar. Só um mero palpite. O Vampeta falou que ganha com o gol do Jô aí, de mão. O São Paulo ganha com o gol do Rodrigo Caio. Rodrigo Caio. Que, aliás, há um contraste, né? Em episódios. Um episódio que envolveu o Rodrigo Caio e um episódio que envolveu o Jô. Há um contraste, né? E é importante que a gente veja mais um tempero pro jogo. Eu penso mais ou menos igual você com relação à fumaça. Eu acho que terá uma fumacinha no Corinthians e uma fumassona no São Paulo, se o São Paulo perder. Se o Corinthians, de repente, vencer... Porque o Corinthians não vem bem nesse segundo semestre. Foi eliminado na Sul-Americana, exatamente. Se tivesse vivendo o momento do primeiro semestre, não seria nada. Uma derrota pro São Paulo... Outra coisa, se tivesse passado pra próxima fase da Sul-Americana... Porque é muito da memória recém, entendeu como é que é? Faz um pouquinho de tempo aqui, nós fomos pra Argentina... E... Pumba, deu uma cacetada naqueles hermanos babacas lá. A famosa memória de brasileiro, né? Claro. Que não existe. Exatamente. Enfim, eu acho que teremos um grande jogo no estádio do Morumbi. Ah, vá. As duas equipes... Poderia ser um jogo ruim. Quantos clássicos já vimos horrorosos? Eu acho que as duas equipes vão pra cima, o São Paulo vai pra cima. Não acho que o Corinthians vai jogar fechadinho, não. Então, vai pra cima do São Paulo também. Mas o meu palpite é que o São Paulo vai ganhar esse jogo. Acho que o São Paulo vai ganhar esse jogo. Vai dar uma embalada. O Zeca até informou aqui que dependendo de resultados... Ou seja, são muitos resultados, mas o São Paulo pode chegar à 12ª posição. Então, já imaginou, acontece isso? Pode acontecer. Não é nenhum absurdo. O São Paulo sairia da zona de rebaixamento, daria um salto... E poderia até sonhar, por que não, com uma vaga na Libertadores da América, né? A pontuação uma da outra não tá tão distante assim. Com relação ao time, eu concordo com o Flávio. O São Paulo não tem um time. Mas, pra mim, peças individuais não perde pra nenhuma equipe no futebol brasileiro. Acho que tá tudo meio nivelado. Jogadores importantes e rodados no time do São Paulo também. São Paulo vence esse jogo no Morumbi. 2x1, São Paulo. 2x1, São Paulo. E com 60 mil pessoas lá. Mas, a gente sabe que nesse campeonato tem sempre um lado e o outro. Um monte de visitantes aí estragou a festa de mandantes. Diga, José Manuel. Vanderlei, eu sei que não dá pra você tirar a tabela de classificação de lado. Mas, eu acho que a rivalidade pesa muito mais do que a posição do Corinthians, a posição do São Paulo na classificação. Por isso que dá fumaça pra qualquer um dos lados. O lado que perder vai ter fumaça, independente da posição da tabela. O Corinthians, mesmo líder, mesmo que o Grêmio também perca, que o Santos também perca, que o Palmeiras não ganhe. Enfim, e o Corinthians diminua uma rodada, mantendo a mesma diferença de 10 pontos pro segundo colocado, perdendo esse jogo, claro que haverá um desconforto. O torcedor não quer perder pro rival, pro São Paulo, de jeito nenhum. São Paulo só ganhou um clássico nessa temporada, que foi lá no comecinho do campeonato contra o Palmeiras. Depois, perdeu todos. Não é um time confiável. Ele vem de uma vitória, mas esse crescimento ainda não salta os olhos. Você não vê um São Paulo que cresceu tanto assim, jogando bola, realmente. Ganhou do Vitória, o Vitória também mandou mal. Lá do esquerdo, o defensivo do São Paulo, foi uma avenida por muito tempo do jogo. Tivemos destaques como o Arboleda, o Coiva fez um ótimo segundo tempo, sem dúvida alguma. O Palmeiras, eu me lembro. Santos lá não foi 3x2? Então, 3x2 pro São Paulo. 3x1. 3x1 pro São Paulo. 3x1 pro São Paulo. Ganhou do Palmeiras e ganhou do Santos, no clássico. Nesse domingo, eu tenho a sensação que será um jogo em que as duas equipes vão se resguardar um pouco mais. Eu não acho que o empate seja um resultado ruim pro São Paulo. Ele pode sair da zona do rebaixamento mesmo empatando o jogo. E toda vez que ele se arrisca demais, ele se complica, principalmente jogando em casa. Eu acho que o primeiro cuidado que ele precisa ter são cuidados defensivos. E claro, buscando a vitória num segundo momento. Mas conscientemente, com consciência. Pra mim, é um jogo em que as duas equipes vão se concentrar nesse aspecto. E aí o Corinthians tá um pouco à frente nessa questão de marcação. E por isso que eu acho que o empate é um resultado que é legal pros dois. São Paulo tem até chance de sair do rebaixamento empatando. E o Corinthians mantendo-se lá na frente com boa vantagem, mesmo empatando o jogo. André, eu acho que vai ser um jogo muito nervoso, tenso. Porque o Corinthians, apesar da liderança, vem de uma eliminação na Copa Sul-Americana. Existe sempre uma cobrança. Quando o Corinthians deu uma tropeçadinha, já tinha cobrança aí no Brasileiro. Imagine agora diante de um arquirrival que é o São Paulo. E o São Paulo, pressionado pelo estádio lotado, por precisar do resultado, está na zona do rebaixamento ainda o São Paulo. Não se livrou desse momento ruim que vive. Eu acho que vai ser um jogo muito equilibrado, nervoso. Eu acho que o empate casa mais com esse jogo. São Paulo e Corinthians, porque os dois precisam do resultado. O Corinthians entra como favorito pelo momento melhor no campeonato. Mas o São Paulo, por fato de jogar no Morumbi, com a ajuda da torcida, pode reverter esse favoritismo e equilibrar mais a partida. Então eu acho que vai dar um empate esse clássico entre São Paulo e Corinthians.